Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas lindas, muito mais que lindas, essas ficarão. Amar o perdido deixa confundido este coração. Amar o perdido deixa confundido este coração. Amar o perdido deixa confundido este coração.